Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciências de dados no Brasil. Bom dia, minha gente. Bem-vindas a mais um dia da Python Brasil 2020. Eu sou Ana Cecília. Para quem não pode me ver, sou uma mulher negra de cabelos cacheados médios que estão soltos e levemente presos por um lenço verde. Estou usando um óculos transparente e uma blusa de alcinha que também é verde. E é com muito prazer e empolgação que apresento a primeira atividade do dia, a Roda de Conversa, que também será a primeira gravação ao vivo de um episódio do podcast Pizza de Dados, que será sobre divulgação científica. A conversa será mediada por Jéssica Temporal e Letícia Portela, que terão a companhia de Carla Vieira, do canal E aí, Carla, e Mila Laranjeira e Vivi Mota, do canal Peixe Babel. A gravação do podcast terá duração de mais ou menos uma hora e depois eu volto para continuar a conversa com as perguntas de vocês que estão nos assistindo. As perguntas podem ser deixadas no Discord da Python Brasil. O link está aqui na descrição desse vídeo. E quando for postar algo sobre o evento nas redes sociais, lembra de usar a hashtag PaiBR2020. E agora, bem-vindas divulgadoras científicas maravilhosas Jéssica, Letícia, Carla, Mila e Vivi. Bem-vindas e boa gravação. Muito obrigada. Olá, amantes de pizzas de todo o Brasil. Estamos aqui para o primeiro pizza de dados ao vivo. Estamos muito nervosos, mas... Oi, eu sou a Letícia. Oi, eu sou a Mila. Oi, eu sou a Carla. Oi, eu sou a Jéssica. Oi, eu sou a Vivi. Pois é, pessoal. A gente trouxe aqui junto com a Python Brasil pela primeira vez, gravando um episódio. E a gente não podia ter um time, né, mais responsa do que esse para trazer para a Python Brasil. Então, a gente vai falar nesse episódio sobre divulgação científica. E para isso, a gente trouxe a Mila e a Vivi, do canal Peixe e Papel. Para quem não conhece, é um canal no YouTube muito legal. E a Carla Vieira, do E aí, Carla? Antes da gente começar, vamos começar com as introduções. Carla, eu vou começar com você, que você está aí sozinha. Conta para a gente quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita. Ah, e também pedir para você se descrever para o pessoal. Tá bom. Bem, bom dia, gente. Eu sou a Carla, sou uma pessoa negra de pele clara. Eu tenho cabelo cacheado. Hoje eu estou vestindo um óculos dourado e uma faixa vermelha e uma camiseta azul muito linda da programaria, que tem nomes de várias mulheres da programação. A Thais Sweet Lovelace, Anne Hopper e Van Gogh. E eu. E é isso. Bem, eu sou engenheira de software hoje e faço mestrado em inteligência artificial, estudando a explicabilidade e os impactos dos algoritmos. E, além disso, eu tenho o canal, o E aí Carla, que é bem recente o projeto, com o objetivo de democratizar o acesso à inteligência artificial e trazer esses debates sobre impactos na inteligência artificial, sociedade, do meu mestrado também, que o mestrado acaba sendo uma coisa de pouco acesso para as pessoas. A minha pizza favorita é um sabor não muito comum e tradicional, mas que eu gosto bastante, que é brócolis com mussarela e bacon. e eu gosto muito de vegetais e verduras, então essa é a minha pizza favorita. Caraca, acho que é a primeira vez que brócolis aparece como pizza favorita. Carla já chegou revolucionando. É, desculptiva. Muito obrigada. Muito obrigada e a gente está muito feliz de te ter aqui. E agora eu vou passar, eu vou pedir para a Vivi falar primeiro. Vivi, se apresenta, fala para as pessoas que não conseguem te ver como você é e o que você faz e sua pizza favorita. Olá pessoas, eu sou a Vivi. Eu, hoje, eu estou com um óculos que parece um pouco azul. Estou com uma blusa de manga comprida, mas salmãozinha. E eu sou uma mulher branca que, nesse momento, meu cabelo está liso. Eu sou doutora em ciência da computação, nascida e criada na computação. Trabalho lá com a amiga do Pit Babel, edificando ciência. E minha pizza favorita... Nossa, que difícil essa pergunta. Não estou andando com pizza, mas acho que eu vou ser meio desrepetiva igual a Carla. Tem uma pizza que eu comi na minha vida e eu nunca mais encontrei ela, que é abobrinha com brilho. E eu nunca mais encontrei essa pizza e ela era deliciosa. Chique, né, gente? Se quer, que vá. Outro nível. Muito boa. Boa escolha. Eu gostaria de experimentar. Quem sabe, num próximo Pie Pizza aí, a gente não faz umas pizzas de abobrinha com brilho. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por ter vindo. Mila, vou pedir para você se apresentar e quem você é, o que você faz, sua pizza favorita e como você está. Olá, pessoal. Eu sou a Mila. Essa é a minha voz. Eu sou uma pessoa negra de pele clara. Gostei muito da forma como a Carla descreveu. Eu estou passando por um processo de transição capilar, então eu não consigo arrumar meu cabelo. Ele está um pouco bagunçado, um pouco pesado, mas está presinho para trás. Eu estou com uma blusa azul, meio tomara que caia, e tenho uma tatuagem de rosa linda no ombro que sempre aparece nas lives e eu sempre fico muito feliz com ela. Eu sou doutoranda em ciência da computação. Estou trabalhando agora com mídias sensíveis, então detecção de conteúdo explícito, imagens e vídeos. Sou formada em sistemas de informação, mas migrei para a ciência da computação e também estou lá no Peixe Pavel desde 2014 fazendo divulgação científica na área de tecnologia. E a minha pizza favorita são praticamente todas, mas eu gosto das pizzas mais apimentadas, então eu gosto das pizzas de calabresa com pimenta, essas coisas mais classiconas. Legal, legal, muito legal, bem-vindas. Jéssica, acho que muita gente que está aqui te conhece, mas eu vou pedir para você se descrever também e depois eu me apresento também para quem não me conhece. Oi, pessoal, eu sou a Jéssica, o Jéssica Temporal, vocês conseguem me achar em todas as redes sociais com esse sobrenome. Eu sou uma mulher branca, de cabelo cacheado, avermelhado, estou usando um óculos que é meio arredondadinho. Estou com a blusa azul, que tem o símbolo do pizza, que é uma pizza com uns dadinhos em cima e estou falando aqui de um fundo branco com alguns quadrinhos. Vou falar também a minha pizza favorita, que é a de peperoni, trazer ela aqui para a nossa roda de conversa. Bom, eu sou a Letícia, eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, avermelhados e compridos. Eu estou de batom vermelho e uma blusa meio amarela de alcinha. Eu e a Jéssica, a gente tem o pizza de dados, o Gustavo também faz parte, ele não está aqui hoje, mas é o nosso Gustavo do coração, o nosso muso do pizza de dados. E a gente tem esse podcast desde 2017. Então, além de ser o primeiro pizza de dados ao vivo, está fazendo parte das comemorações dos nossos três anos, da comemoração de três anos do nosso podcast. Então, a gente está muito feliz de ter trazido vocês aqui e muito obrigada à Python Brasil por ter aberto esse espaço para a gente. Então, já vou começar com uma pergunta, como e por que vocês decidiram fazer os canais de divulgação científica de vocês? Como foi essa decisão? E como tem sido esse processo? Eu vou chamar as meninas do Peixe Babel primeiro, aí depois a gente passa para a Carla. Tudo bem? Tudo bem. Então, o Peixe Babel, eu gosto muito de responder essa pergunta, porque o Peixe Babel começou lá em 2014, quando eu estava na graduação, participando de competições de robótica. Então, eu era uma jovem muito maravilhada pelo universo da robótica, e eu ficava impressionada que as pessoas não sabiam que isso existia e que eu não tinha ninguém além dos meus colegas para conversar sobre isso. Então, eu resolvi, eu não sabia o que significava divulgação científica, mas eu resolvi criar um canal no YouTube para encontrar pessoas com quem eu pudesse conversar sobre competições de robótica, sobre inteligência artificial. E aí, à medida que eu fui conhecendo outras pessoas que fazem divulgação científica, eu fui entendendo o significado daquilo que eu estava fazendo, sabe? Então, eu comecei a adequar o conteúdo para tentar passar conhecimento através dele, não só bater papo com quem estava ali, tentar abrir um pouco os horizontes, né? Falar além da robótica, além do que eu trabalhava, porque o potencial da divulgação científica é absurdo. E em 2018, eu conheci a Vivi, e você quer contar essa parte? É, na verdade, mentira, mas eu comecei em 2016, tá? Inclusive, a gente se conheceu porque eu sou professora do Colégio Técnico da UFMG, e durante a semana de Iniciação Científica, naquele ano, eu ia fazer uma roda de palestras e de mesa redonda sobre divulgação científica. Aí, eu descobri, eu já seguia ela, eu descobri que ela morava em BH, e falei, gente, isso ia ser tão legal se você pudesse vir aqui. Então, foi assim que a gente se conheceu. E depois, lá em 2018, com uma pegada, assim, para eu tentar trazer um pouco mais de... uma coisa um pouco mais prática, né? Que a gente ainda não tinha no canal, eu entrei em 2018 no canal, tentando também chegar em pessoas que a gente não costuma chegar, né? Que eu acho que é um dos pontos da divulgação científica. Muito legal, muito legal. Carla, e você? Como foi essa história? Como você criou e desenvolveu o seu canal? Bem, eu acho que um pouquinho antes de eu criar o canal, eu sempre gostei de ensinar e de compartilhar conhecimento. Durante a graduação, fui aprendendo várias, muitas coisas legais. E comecei a palestrar aqui em São Paulo e compartilhar com as pessoas o que eu estava aprendendo. E me gerava um pouco de incômodo não conseguir alcançar mais pessoas, né? Era muito restrito a eventos que aconteciam em São Paulo. E aí, eu fiquei com a ideia do canal na cabeça. Mas essa ideia de ter um canal na YouTube é muito antiga, desde quando eu era criança, porque quando eu tinha uns 12 anos, eu tinha um blog de livros. Ele está no ar até hoje, é carlaveira.com.br. E aí, eu tinha partilha com várias editoras e logo nessa época começou a fazer sucesso os booktubers, né? Pessoas no YouTube que falam de livros. E eu tinha muita vontade de ter um canal, assim. Eu ficava imaginando tudo, sabe? Até o cenário é meio... É que nem ela se você está, né? Ela está em foco e aí o cenário, no fundo, fica desfocado. Ficava imaginando várias coisas na minha cabeça, assim. Usar umas luzinhas de LED no fundo para elas ficarem brilhando. Várias coisas de canal de YouTube quando começou. Mas não deu certo por vários motivos. Eu não tinha câmera. Eu não tinha nada. Nem celular para poder conseguir fazer um final. E aí, com o tempo, eu fui tentando adaptar essa ideia de ter um canal para os temas de inteligência artificial. E no ano passado, em agosto, eu publiquei um tweet perguntando para as pessoas se elas acham que seria legal um canal de inteligência artificial. E várias pessoas me incentivaram e falaram que ia ser muito bom porque falta conteúdo em português, não sei o que lá. Aí eu falei, tá bom, vou fazer um canal. E aí, demorou realmente um ano depois para eu conseguir criar a coragem. Eu acho que isso teve muito a ver com o meu medo e o meu perfeccionismo, que faz com que eu procrastine coisas ou deixe coisas que eu sonho muito. Eu acabo não concretizando, não fazendo por causa disso. E aí, esse ano, a quarentena acabou vindo a calhar também. Eu já estava muito tempo em casa. E aí, eu decidi fazer o canal mesmo. E aí, eu fui atrás, como sou perfeccionista, de uma ilustração legal, de uma capa legal, pensar qual que ia ser a identidade visual do canal, qual que ia ser o nome, né? Na época, eu tinha dado nome de ser E.A.I. Carla, justamente um trocadilho com inteligência artificial, que é Artificial Intelligence em inglês. E todo mundo gosta muito desse nome, eu acho ele ótimo também. E aí, o canal acabou surgindo, então eu acabei juntando esse tempo em casa. Eu consegui uma câmera que está aqui atrás, que é do meu namorado, na verdade. Então, eu já compartilhei a câmera dele. E estou usando para gravar os vídeos do canal. Então, acabou sendo um conjunto de coisas que foram me ajudando nesse período. e eu consegui ir comprando as coisas um pouquinho, comprei um microfone. E aí, acabou que deu certo. E estou tocando o canal até hoje, com esse objetivo mesmo, de compartilhar mais sobre inteligência artificial. Mais sobre o meu mestrado, que bastante gente pergunta. Eu acho que é a top 1 pergunta que eu recebo. Como foi o mestrado? Como foi o processo seletivo? A Vivian e a Mila São Rios, elas devem ter passado processos parecidos com o doutorado e com a experiência acadêmica. Então, eu deixei também de criar o canal para compartilhar essa minha rotina de cientista, de pesquisa. E estamos aqui. Eu queria comentar, né? Que o Pizza, na verdade, quase foi um canal do YouTube, né? Mas eu e a Letícia falam assim, nem pensar. A gente tinha essa preocupação também até com a qualidade do que a gente ia colocar no ar, né? Justamente por isso, né? Eu acho que o processo de criar canais, podcast, é muito evolutivo também, né? Você começa primeiro fazendo uma coisa um pouco mais caseira e vai profissionalizando a medida do tempo, né? Hoje a gente tem microfone, tem câmera melhor e por aí vai. Como uma pessoa que já trabalhou um pouco com a parte acadêmica, né? Uma vez eu considerei fazer ciência de dados na academia, eu sentia certa dificuldade, por exemplo, em compartilhamento de conhecimento e de compartilhar o que estava acontecendo nas pesquisas de fato, né? Com os meus colegas pesquisadores e tudo mais. Havia uma certa resistência. Vocês sentem isso? E como é que vocês enxergam esse processo, né? No contexto que vocês estão inseridas? Sim, com certeza, com certeza. É complicado. A academia e divulgação científica deveriam ser uma coisa, assim, mais unida, mas não são. É uma coisa muito distante uma da outra. Então, assim, tanto do lado que é difícil você pegar o conhecimento acadêmico e produzir, né? Para um conhecimento mais palatável, mais popularizável, né? Que o objetivo da divulgação científica. Como também você se fazer compreender, como se fazer ser aceita como divulgadora científica na academia. Então, assim, o meu sonho é que essas duas coisas acabem se entendendo e ficando mais amigas uma da outra. Não, é exatamente isso. Mas quando eu entrei na universidade e comecei a ter um contato, assim, com o que era pesquisa, meu contato foi bem pouco. Eu só decidi fazer mestrado no fim da graduação. Mas durante a graduação, vi vários amigos fazendo ensino científico, para trabalhar em outros projetos. E aí me explicaram que tinha três pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão. Que ensino trata das atividades de ensino mesmo, aulas e coisas assim. A pesquisa, que a gente está falando, né? Fazer uma pesquisa acadêmica, fazer uma iniciação científica. E tem a questão de extensão, né? Que é um pouco de sair da universidade, né? Iniciativas e atividades que saem da universidade. E aí eu conheci alguns professores, a maioria dos professores que eu tive contato, a prioridade, o foco deles era pesquisa, ensino e depois extensão. É justamente porque eles comentavam que eles eram muito cobrados tanto mais pela produção científica do que por uma boa aula. Teve até um professor que comentou comigo, cara, se eu tivesse a aula que você está pedindo, que você está sonhando, eu não ia conseguir pesquisar. Eu não ia conseguir produzir a quantidade de pesquisa que espera-se que eu produza. E aí eu fiquei muito refletindo sobre isso, um pouquinho do que a Mila comentou. Por isso tem essa dificuldade de entender ou valorizar também a importância da divulgação científica, a importância da extensão, né? De a universidade colocar e expor para as pessoas, né? Retornar, eu acho que isso é uma coisa que a minha professora me ensinou. Uma das minhas professoras me ensinou. Que a gente tem... Eu estudei em uma universidade pública, eu estudei na USP, que eu tinha esse dever, esse dever ficou comigo, de retornar para a sociedade o que ela me oferecer, né? Que a universidade é de todo mundo, mas ela não chega em todo mundo. Eu estudei na EACH, que é uma universidade na Zona Leste de São Paulo. E atrás da universidade, colada com a universidade, tem o Jardim Caralux, que é uma comunidade aqui em São Paulo, na Zona Leste. E aí, a gente começou na EACH a desenvolver iniciativas de extensão e de divulgação científica no Caralux. Era realmente um portão que você conseguia sair direto na comunidade. E aí, a gente conseguiu realmente começar a trabalhar isso. Fazer cursinho popular, levar umas aulas de desenvolvimento web, tentar trazer eles para dentro da universidade para conhecer o campus. Mas, mesmo assim, a gente tinha várias dificuldades. Eu também, como a Amília, espero que um dia a gente consiga ir diminuindo, reduzindo essas dificuldades e valorizando mais dessas atividades de extensão. Eu acho que uma coisa interessante, eu cheguei a... Eu fiz um caminho um pouquinho diferente da Carla, que quando eu entrei na faculdade, eu já tinha falado na minha cabeça que eu ia fazer minha sala doutorada e ia ser professora. Então, eu já falei assim, é isso que eu vou fazer. E eu falei que eu ia ser professora da graduação. Porque, na nossa cabeça, é isso que vale. E calhou que eu fui professora substituta, mas eu fui fazer concurso para o ensino básico técnico e tecnológico, que é para o ensino técnico. E eu senti muito de um preconceito por ser professora do ensino técnico, não da graduação. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma satisfação muito grande que, no ensino técnico, tem a preocupação com a pesquisa, tem. Tem a preocupação com o ensino, com a extensão e com a administração, vou acrescentar aqui. Mas, no ensino técnico, o ensino está primeiro. Então, o fato de eu fazer divulgação científica lá dentro do colégio, é legal, sabe? O fato de fazer pesquisa e a minha pesquisa não está em primeiro plano, tudo bem. Isso, assim, eu acho que é um mundo tão... É academia, mas, ao mesmo tempo, tão separado. Eu, realmente, eu espero que um dia todo mundo consiga entender que tudo é igualmente importante. Quer dizer, igualmente importante e meio... Mas é estranho o que a Carla estava falando. Tipo, por mais que hoje é uma cultura, assim, pesquisar primeiro e ensinar depois é o que é cobrado deles, né? É assim que eles são valorizados ali na instituição. Então, a própria instituição, o próprio sistema força a pesquisa vir primeiro. Então, eu contato muito com a Vivi. Eu já quis, também, ser professora da graduação, mas, quando eu tive a oportunidade de dar aula e eu percebi vários comportamentos, assim, de, ah, eu tenho que ser o melhor pesquisador, o melhor isso, o melhor naquilo, aí dá uma desencantada, sabe? Porque o que eu quero não é isso. O que eu quero é conseguir devolver para a sociedade, mas na forma de compartilhamento de conhecimento, não necessariamente na forma de fazer as melhores pesquisas do mundo. Uma coisa que eu ia falar que eu acho extremamente importante em canais como o Peixe Babel e o EI Carla e a gente, né, do Peter também, é também mostrar que isso é uma coisa legal de se fazer, né? Porque quando eu estava na academia, há muito tempo atrás, uma coisa que eu nunca nem pensei na possibilidade de fazer alguma coisa que eu pudesse divulgar as pesquisas ou fazer esse tipo de trabalho. É uma coisa que mais recentemente eu vi algumas pessoas da sonografia criando blogs para explicar sobre dinâmica de fluidos e como que é uma modelagem numérica, mas é uma coisa tão recente e eu acho que canais como os nossos também fazem um papel muito grande de mostrar, mesmo para as pessoas que não são os professores, né, as professoras, mas os alunos, que eles e elas também podem fazer as mesmas coisas, né, também podem investir o seu tempo e trabalhar nisso e ainda assim ser uma pesquisadora, um professor, então eu acho que isso é bem legal e aí eu já quero trazer uma nova pergunta que é como que as pessoas encaram esse trabalho de vocês e especialmente dentro da academia, né, a Carla com o mestrado, a Vivi e a Mila na academia mesmo, como é que isso é recepcionado dentro, assim, vocês conseguem ter uma boa receptividade ou alguma coisa meio, como é que é esse sentimento aí, essa recepção? Você quer ir primeiro, Carla? Eu estou escolhendo as palavras. Tá, eu vou primeiro, então. Eu acho que desde a graduação, eu sempre palestrei bastante, os meus amigos, meus colegas de classe sempre, isso era visto de uma forma boa, mas eu também queria alguns apelidos, né, eu era blogueirinha da sala, é sério isso. Aí eu era blogueirinha, aí sempre falava a blogueirinha chegou e os professores sempre comentavam isso e tal, alguns professores valorizavam muito isso, né, tive a sorte de ter professores que gostavam muito disso e quando eu fui para o mestrado é uma conversa que eu tenho diariamente assim como orientador de entender esse meu papel, essas minhas vontades que até contradizem um pouquinho a pesquisa que eu faço, então eu pesquiso na área de computação, na área de sistemas de informação, mas eu tenho vários interesses nos impactos da tecnologia nas áreas sociais e eu me senti até um feixe meio estranho e um bicho meio estranho também. Mas aí com o tempo acho que isso está passando, o meu orientador é uma pessoa muito receptiva, ele admira muito o trabalho que eu faço, então quando eu participo das 100 compras, a semana de computação que tem nas universidades brasileiras, ele super fica feliz, vai lá e participa das lives, e vai lá e comenta, aí ele fala, não pode falar mal do seu orientador, orientar pra quê. Então eu tive a sorte de ter um orientador muito tranquilo em relação a isso, mas também foi uma questão de escolha, porque quando eu estava procurando pessoas para me orientar, eu vi que algumas pessoas realmente não iam ter essas chances, ou não iam receber isso de uma forma positiva, ou não iam entender essa minha importância de não produzir tanto em pesquisa, em artigos, mas também fazer esse trabalho de divulgação científica, participar de encontros de mulheres trans exatas, dentro da USP, participar de aulas, eu já dei algumas aulas nas disciplinas de graduação aqui da USP, como convidada, então pra mim são atividades muito importantes, nem todos os orientadores entendem, mas pelo menos o meu orientador é super receptivo, graças a Deus, e ele trata isso muito bem, ele admira bastante, mas eu vejo que realmente nem todo mundo vê dessa forma, é realmente uma pessoa ou outra que vê isso dessa forma. Ó, eu fico muito feliz com você, sinceramente, porque não é fácil encontrar tanto o orientador quanto até colegas, né, que abracem essa sua escolha, que é considerada diferente, porque, nossa, pra mim não é trabalho, né? É, não é trabalho, então a primeira coisa que me incomoda pessoalmente é que, assim, todo mundo, se você perguntar explicitamente, vai falar, nossa, eu super apoio, é muito legal o que você faz, não sei o que e tal, mas, é o primeiro a falar que é blogueirinha, que é influencer, essas coisas assim, sabe? E também a não considerar isso como um trabalho, porque hoje eu fico muito feliz de dizer que o Peugeot Babel chegou num ponto onde a gente tem renda nisso, sabe? Então, mesmo que seja esporádico, mesmo que não seja sempre, a gente tem uma renda e a gente tem contratos, então, assim, eu preciso respeitar esses contratos, assim, como qualquer pessoa que trabalha, mesmo o meu orientador, que é um amor de ser humano, tem dificuldade de entender que isso é um trabalho como qualquer outro, que eu não posso simplesmente fazer menos vídeos, entendeu? Porque os vídeos são um produto também que eu faço parceria com a universidade, parceria com a empresa, para compartilhar as pesquisas deles, para compartilhar produtos que sejam, né, mas que eu acredito que vão ser, vão ser um benefício para quem assiste. Então, assim, eu gostaria muito de ser valorizada como uma profissional de divulgação científica, que é o que eu estou tentando me tornar, sabe? Então, essa dificuldade ainda existe, por mais que tenha o apoio de achar super legal, é super legal até a pessoa não olhar com esses ódios de que a gente está vivendo uma dupla jornada, de que a gente não tem full time de pesquisa, igual as pessoas que não trabalham têm full time, sabe? Eu acho que isso é o mais difícil, as pessoas não conseguem entender que são dois trabalhos, assim como a galera não entende que pesquisa é trabalho, também, né, que aí vai uma, toda uma cultura não científica que a gente vive, a pessoa já não entende que pesquisa é trabalho, também não vai entender que divulgação científica é trabalho. Então, se você faz as duas coisas, você não vai fazer nada, ou se você não está fazendo nada, você não vai trabalhar na sua vida, sabe? Só vai virando por conta de... É, eu acho que uma coisa que vocês falaram muito e que eu sinto no pizza, eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? Um pouco das pessoas não perceberem o trabalho que dá e um pouco das pessoas perceberem e muita gente acabar não querendo fazer esse trabalho, o que está tudo bem, mas acabar, tipo, né, não gostando de não ter feito esse trabalho, de não ter feito o que você está fazendo, né? Acho que tem um pouco disso também que acaba trazendo esse sentimento. E acho que um pouco, talvez pela onda de influencers, essa coisa do tipo, ah, se você está nas mídias é porque não necessariamente você está fazendo alguma coisa, você só está sentando lá e falando e não está vendo as horas de trabalho que a gente gastou estudando, garantindo que todo o conteúdo que está ali é de qualidade, porque é muito diferente, né? Você fazer um conteúdo que está, que é você falando a sua opinião e é isso, dá muito menos trabalho do que você ter que ler um monte de coisa, resumir um monte de coisa e aí trazer esse conteúdo mastigado e falar, ó, isso aqui não é a minha opinião, isso aqui foi o que eu estudei, é o que eu estou trazendo e vamos gerar uma discussão a partir desses documentos, né? Eu sinto muito isso, assim. E com certeza, essa coisa de, o trabalho que dá é enorme. A gente no pizza, todo episódio a gente tenta, a gente reouve todo o áudio, pega cada palavra e termo técnico que a gente falou e a gente pega links para a Wikipédia, para qualquer coisa que seja. Então, cada episódio acaba virando uma referência de estudo sobre aquele tópico. Só que isso dá muito trabalho. Então, cada episódio do pizza, nossa, são milhares de horas. E isso que, graças a Deus, a gente tem a Jéssica, não essa outra, que está editando os nossos áudios, porque se eu tivesse que editar o áudio, meu Deus, ou fazer edição de vídeo, meu Deus do céu, eu não ia dar conta. A gente não ia dar conta, com certeza. É, eu acho que até é importante falar disso, né? Porque não é simplesmente, ah, eu vou ali e gravo um vídeo e boto no YouTube. Ou eu vou ali e gravo um áudio e solto nas plataformas, né? Muita gente não vê essa preparação e acho que explicar para as pessoas como funciona o processo, né, do podcast, ou como funciona o processo de ter um canal para divulgar as coisas, ajuda as pessoas a terem também, né, tipo, consciência de como aquilo ali é um trabalho, como aquilo ali é uma coisa que você precisa dedicar horas, precisa fazer um investimento de tempo, mental, de preparação e tudo mais, né? Uma coisa que eu acho super interessante é que, por exemplo, a gente se apoia muito nas redes sociais para fazer a maior parte do que a gente faz, né? A gente divulga os conhecimentos, né? Então, a gente precisa muito de plataformas feitas no Twitter, Facebook, YouTube e por aí vai, né? E aí, como que vocês encaram as redes sociais, né? Como é que vocês veem o uso da plataforma, das plataformas todas, né? Para quem está divulgando os seus projetos, para quem está divulgando as suas pesquisas e está divulgando o seu trabalho, né? Gente! E aí, pode ser a Viver, a Mila, primeiro. Gente, eu sou um pouco perfeccionista, como a Carla falou, né? E isso conflita muito com a periodicidade necessária de postar nas redes sociais. Porque eu fico assim, se aquilo ali não tem um valor que eu vou passar adiante, eu não vou postar só porque tem que preencher calendário, sabe? E aí, eu fico nessa batalha interna, porque eu preciso ter uma certa periodicidade porque os algoritmos são cada vez mais cruéis. Se você fica num período sem postar para você reconquistar aquela audiência e passar a sua mensagem adiante, que é o objetivo, né? Você precisa fazer todo um retrabalho. Então, assim, a Vivi até me ajuda um pouco nisso, porque tem dia que realmente, tipo, trabalhou demais, sabe? Não deu tempo de fazer aquela pesquisa para postar e tal. E tem que postar alguma coisa. Então, eu fico, assim, muito triste com o fato de, assim, no YouTube eu conseguir todo um preparo, editar, preparar roteiro e tal. E nas redes sociais eu não poder sempre fazer um bom conteúdo para passar adiante por causa da cobrança da periodicidade. Aí você coloca em cima desse bolinho que eu sou uma pessoa que tem ansiedade social, então, assim, eu não consigo simplesmente sair falando com as pessoas nas redes sociais e se torna uma coisa meio complicada para mim, pessoalmente, né? Mas eu entendo que as pessoas, a dinâmica da internet hoje em dia é você se sentir próximo da pessoa que cria conteúdo. É você sentir que vocês se relacionam com indivíduos, né? Então, as redes sociais têm um papel essencial nesse pedaço, né? De você estar mais próxima das pessoas que acompanham a sua divulgação. O que eu acho, assim, de... Você disse tudo, né? Mas é só complementando que a gente sofre do mesmo mal de qualquer pessoa que usa a rede social, que é... O like acaba sendo importante, compartilhamento acaba sendo importante, então, por mais que a gente fique assim, ó, vamos pensar que se a gente atingiu uma pessoa, a gente já está feliz, mas a hora que a gente faz aquele trabalho assim, enorme, aí tem sem visualizações, que é muita coisa. Que é muita coisa, mas aí você olha e tem sem, aí você fica, calaca, o que foi que eu fiz de errado? E, assim, não foi errado, foi só, assim, não foi entregue. Às vezes sai do nosso controle, sabe? Tem época, por exemplo, que o Instagram, o Instagram é mestre para fazer isso, que eu não sei o que está acontecendo, mas do nada tem 200 visualizações, nos stories, aí depois tem mil, e você fica assim, o que eu fiz? Como é que eu mantenho esse aqui para poder? Justamente porque a gente tem contrato, a gente tem outras coisas, além de querer fazer divulgação científica. Então, assim, a gente, infelizmente, ainda fica meio refém desses algoritmos, refém dessa forma. Isso eu acho que não é legal, mas eu também não tenho uma solução para isso. Nossa, eu só posso concordar, eu estava aqui escutando e me identificando com todas as situações. Eu acho que o que a Mila falou da periodicidade é uma coisa que eu tenho alguns meses de canal no YouTube, né? Está tendo uma experiência completamente nova para mim e é uma experiência muito difícil, né? A gente comentou um pouquinho dos processos de gravar o podcast, de gravar e editar. Hoje eu faço tudo, eu gravo, escrevo roteiro, gravo, edito, te admiro, crio thumbnail, e faz tudo. E, gente, é muito difícil. Por exemplo, o canal está duas semanas sem postar vídeo, porque ficou problemas pessoais. A nossa vida, né? A gente tem outras atividades além disso, né? Tem mestrado, tem trabalho, tem um monte de coisas e aí já está sem postar vídeo. Isso já está me deixando num parafuso que vocês não têm noção. É uma cobrança, é uma autocobrança tão gigante, porque você fica, nossa, mas as pessoas estão apoiando o canal, elas querem o vídeo. Nossa, mas aí quando eu postar não vai ter a visualização, porque eu já estou duas semanas sem postar. Mas você entra num parafuso e aí você fica, mas tem isso do mestrado para fazer, mas tem outras entregas, coisas na vida que acontecem, que atrapalham o seu fluxo. Enfim, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E as redes sociais também afetam muito nisso, né? Porque se depender do YouTube, a gente não tem visualização. Eu acho que a maioria das minhas visualizações vem de postagem no Twitter que acaba viralizando ou de LinkedIn, que por algum caso está tendo muito engajamento. Mas é que eu entrei numa onda de engajamento, só por curiosidade, quando eu postei que eu virei Google Developer Expert, isso engajou muito por causa do nome da Google. E aí depois disso, meu LinkedIn começou a ter muito mais engajamento em qualquer postagem que eu faço. Mas é o que a Mila comentou, você acaba fazendo uma postagem que engaja muito e você se aproveitar essa onda para conseguir continuar e manter o engajamento. Então, gente, é muito difícil. O Twitter, eu acho que é a rede social que eu tenho mais seguidores, o Instagram tem pouco e eu ainda fiquei num parafuso de como que eu movimento o Instagram, como que eu trago mais gente para o Instagram, porque se as pessoas buscarem lá não vai ter nada, agora já tem algumas coisas. Então, pensem em gerenciar Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, o canal no YouTube em si. São muitas plataformas, são muitos lugares para estar gerenciando, né? A gente tem a nossa conta pessoal e a conta dos canais, né? Então, é complexo, assim. É um trabalho que realmente eu acho que expor isso faz com que as pessoas entendam mais o processo e reconheçam, mas ainda assim fica uma cobrança nossa pessoal de que a gente sabe que o algoritmo vai prejudicar a gente se a gente não manter esses engajamentos. Particularmente falando, antes de criar o canal, eu assisti um vídeo da Malena, que é uma youtuber, que ela ficou um tempão sem postar vídeo no canal e ela fez um vídeo que eu acho que eu chorei assistindo, acho que muita gente que assistiu chorou e ela fala exatamente disso, ela está no YouTube há muito tempo e ela começa porque a gente faz umas reflexões do que a gente falou, de como isso estava machucando ela, essa exigência de periodicidade, essa cobrança, né? Então, é tenso, o negócio é tenso. E vai um pouco no que acontece no meio científico, né? Que é aquela coisa que você tem que postar, publicar artigo o tempo inteiro e não necessariamente você tem que publicar um artigo a cada dois anos que tem muita relevância, você vai ter que postar tipo 10 para continuar se mantendo no jogo. Essa coisa, acho que é valida para as redes sociais, valida para a academia, valida para um pouco de tudo, né? E a gente no Pizza, a gente começou com não vamos nos cobrar, daí em 2019, 2018, a gente tomou a decisão de não, vamos lançar um episódio todo dia 20 para as pessoas, né? Poderem se programar e tal. E a gente, em 2019, fez isso certinho. Chegou 2020 e isso a gente fazia um por mês. Tipo, era o que dava, sabe? A gente já estava no nosso limite. Chegou 2020 e a gente estava exaustas e a gente ficou alguns meses sem. A gente vai fazer de novo umas férias no começo do ano que vem porque esse ano ninguém merece. Mas assim, é muito, é essa coisa de você ter que postar muita coisa com pouco tempo, mas, né, tipo, sempre é uma coisa que acaba, que para a gente que está fazendo divulgação científica, que tem todo esse cuidado e esse carinho com as coisas fica muito mais difícil, especialmente se a gente não vive disso, né? A gente viu isso no nosso podcast. A gente estava com uma média bem alta de visualizações, de downloads do episódio. Aí a gente ficou uns 3, 4 meses sem aparecer. Quando a gente voltou, é tipo, lá embaixo. E isso que eu acho que com o áudio é um pouco mais fácil, porque a gente tem muitas mídias, né? A gente divulga, tipo, tem iTunes, tem Spotify, tem... os lugares, né? Não é só... A gente acaba não dependendo só do YouTube, mas a gente já sente isso muito forte. E foi uma escolha nossa, assim, a gente... Tá bom, a gente perdeu um monte de seguidor, a gente perdeu um monte de download, mas a gente está fazendo isso por prazer e não estava sendo mais por prazer, assim. E outra coisa também que eu achei interessante foi que a gente não estava presente no LinkedIn, aí a gente fez o nosso canal lá, a gente começou a divulgar as coisas por lá, e é impressionante o número de acessos, de gente seguindo, é uma rede social que eu também... Eu uso muito mais o Twitter, eu praticamente só vivo no Twitter, mas o LinkedIn acabou virando uma... Acho que é a nossa segunda rede mais popular. Então, realmente é uma coisa que pra gente que tem as nossas redes sociais e engaja nas nossas redes sociais, né? E fica lá onde a gente prefere e acaba não... Tendo que se colocar em outras redes que são irrelevantes, que trazem gente, né? Mas que pra gente é tipo, ah, mas ninguém está lá, né? Porque eu não estou lá. Então, eu queria perguntar pra vocês qual que é a principal dificuldade de fazer divulgação científica no Brasil e já engatando nisso, se vocês sentem alguma dificuldade, a gente falou antes dessa coisa de ah, blogueirinha, influência, se vocês sentem isso por serem mulheres, se isso já influenciou no papel de divulgadoras científicas. Estou respirando profundamente, olhando para a câmera e pensando... Desculpa pela pergunta difícil. Eu queria dizer que não, sabe? Eu até queria dizer que não, mas acontece, e acontece muito. Primeira, primeira questão, Divulgar ciência no Brasil. Esse ano, em particular, a gente está vivendo uma onda que parece que ciência é do mal, né? E que todo mundo que divulga ciência são esquerdistas, abortistas e querem que o Brasil vire uma venezuela. Pois é, virou uma coisa assim. Eles não conhecem a academia e o tanto de visão diferente. Exato. Se souber essa quantidade de direitistas que tem na academia, eles não falariam isso. Então, assim, eu acho que o primeiro, a primeira questão que a gente está vivendo, a gente está vivendo um negacionismo científico. E isso, para a divulgação científica, já é assim, você não está engajando, é o que a Carla falou. Você não está engajando, você não está aparecendo. Então, se você já vem com essa onda de negacionismo, com essa onda de sensacionalismo que não diz nada, isso só vai ser visível se você viralizar, eu acho que isso já dá uma matada na divulgação científica e acaba dificultando a gente a crescer e a chegar em quem a gente gostaria de chegar. E como mulher, aí vem toda a questão estrutural, que a gente vive, o machismo, etc., porque muitas das coisas que a gente fala, às vezes, a gente é corrigida só porque a gente é mulher ou porque a gente está de decote ou porque, sei lá, porque a gente está até com uma discussão com o Dragão de Garagem sobre se a gente postar uma foto mais sensual significa automaticamente que a gente, que o nosso livro não vale nada, porque uma mulher se mostrou na internet e recentemente, se me permitem, traçar um paralelo muito terrível aqui, a gente tem vivido uma cultura muito absurda de estupro no Brasil, ontem a gente teve uma derrota que foi um tapa na cara de qualquer mulher brasileira, assim, vou repetir as palavras da Nilce, se uma mulher ontem não sentiu um tapa na cara é porque ela está muito alienada, então, assim, eu sinto que a gente está vivendo um retrocesso que eu não sei onde vai chegar, mas eu não queria só falar de coisas ruins, mas eu acho que uma das coisas que a gente pode se provocar e repensar e falar com os nossos amiguinhos, homenzinhos, que, assim, o fato de eu ser mulher e estar divulgando ciência só significa que eu sou uma mulher divulgando ciência, ponto, não importa a pouco que eu estou, não importa se você não concorda comigo, o argumento não fala simplesmente que, não, tinha que ser mulher, né, então, assim, eu acho que, infelizmente, a gente está vivendo uma onda bem pesada em relação a isso. Para contextualizar quem estiver vendo daqui a muitos anos esse podcast que a Vivi está falando é o caso da Mariana Ferrer, né, que tinha provas do caso de estupro infelizmente ela teve que passar por isso e a justiça deu um veredito que não existe que é o de estupro culposo sem intenção de estuprar. Isso não existe e realmente isso me afetou muito pessoalmente também, então, assim, é um período muito ruim para ser mulher, assim, já foi pior estar melhorando mas segue muito ruim mas eu diria, assim, tendo o problema comum de você ser mulher e se expor, eu já passei situações terríveis que eu não quero trazer agora mas eu acho que a minha maior dificuldade, assim, tanto de ser mulher quanto de se preocupar com o impacto da tecnologia na sociedade é receber comentários falando assim, ah, prefiro quando você fala de coisas técnicas e eu tenho vontade de falar assim, paciência, eu quero falar também de qual o problema da gente colocar uma inteligência artificial autônoma na sociedade, eu quero falar também sobre qual o impacto desse algoritmo aqui que está embranquecendo as pessoas para embelezar elas, sabe, tipo, eu acho isso muito importante também, então, desculpa se você queria que eu viesse aqui e falasse só de matemática estatística, mas eu acho que esse é um problema que me incomoda mais, a gente acaba perdendo muito público quando a gente fala de tópicos esquerdistas que foi o que se tornou, né, como as pessoas estão polarizando, mas o que eu diria de dificuldade tradicional de falar de divulgação, de divulgar ciência no Brasil, primeiro, é a falta de cultura científica que a gente já comentou mais cedo, então, falando de uma coisa mais leve, as pessoas pensam que a gente está ali para dar aula, quando na verdade a gente só quer bater um papo, sabe, sobre essa A nova, sobre essa tecnologia nova, bater um papo assim, de pessoa para pessoa e não de profissional para aprendiz ou algo de gênero, então, assim, não é aula, para a gente é entretenimento, sabe, a gente gostaria que fosse para todo mundo também, então, a falta de cultura científica é uma parede, né, que a gente tem que transpassar e acho que é a principal para mim e a desinformação que a Vivi já falou. É, eu só tenho que concordar, eu acho que esse negacionismo da ciência afeta bastante o nosso papel, né, aqui no prédio onde eu moro, eu moro em um condomínio há muitos anos, eu moro aqui há 10 anos e a minha mãe já comentou com várias pessoas com muito orgulho, claro, que eu faço mestrado e tal e comentou a situação das bolsas também, né, que é difícil, né, hoje eu não tenho nenhuma condição de deixar o meu trabalho de engenharia de software que é um dos meus sonhos, me dedicar somente a pesquisa e ensino e extensão, mas eu não tenho condição de fazer isso hoje por vários motivos e aí várias pessoas comentaram, ah, ela já estudou de graça na graduação da USP e ainda quer ganhar pra fazer o mestrado, né, e aí essa pessoa que, tipo, já fiz comentário várias vezes, minha mãe já escutou isso várias vezes e a minha mãe, agora, né, com todo o conhecimento que eu compartilhei com ela e ela vendo diariamente eu trabalhar das 8 até as 9 horas da noite pra conseguir fazer tudo, ela enxergar isso e ela compartilhar com outras pessoas, sabe, então a gente tá meio que nesse momento e eu muito me proponho no canal a compartilhar mais da minha rotina é justamente por isso, né, o dia eu quero gravar, o dia, como é a rotina da Carla durante a semana, tipo, igual blogueiras fazem, mas realmente mostrando no dia a dia da minha vida mesmo, como que é acordar cedo, como que é realmente, pras pessoas talvez enxergarem como que é cansativo, como custa pra nossa saúde, né, como custa pra gente, o que as meninas comentaram sobre ser mulher que não acha que é complexo, eu acho que vai desde uma autocobrança minha de me arrumar pra, por exemplo, gravar os vídeos e eu sou uma pessoa muito preocupada, eu gosto muito de saia, de vestido, de várias roupas e todos os vídeos canais eu tô com camiseta e minha mãe até fica brigando comigo e ela fala por que que você não gravou aquela blusa que eu te dei tomara que caia e ela é tão linda e eu fico ai, mas será que as pessoas vão me levar a sério se eu aparecer falando de ter rede artificial com a blusa tomara que caia ou com uma blusa de alcinho ou coisas do tipo e você vê que é uma besteira tão grande mas é algo que tá na minha cabeça e que me gera um incômodo por mais que eu goste de usar esse tipo de roupa por mais que eu goste gera um incômodo então já vem essa autocobrança minha de como lutar nos vídeos e esse medo das pessoas não levarem a Carla a sério justamente por vários motivos ou é porque eu tenho voz fina ou é porque eu tenho cara fofa ou é porque, sei lá, sabe? é que as pessoas eu falei do fofa mas é que todo mundo que me conhece fala eu não acho ruim que eu sou fofa de verdade eu acho muito bonitinha e fofa mas eu tenho medo das pessoas criarem um preconceito com isso e não quererem assistir o vídeo por achar que eu não vou falar nada que faz sentido e tem o que a Mila comentou que vários vídeos do canal estão falando de impacto da inteligência artificial eu quero fazer alguns vídeos mais pesados sobre isso e nem sempre eu quero falar de programação de estatística e outros assuntos eu acho que tem muito canal falando sobre isso tem muito canal bom tem programação dinâmica tem universo programado o próprio canal Peixe e Abel tem vários vídeos sobre o assunto e eu queria trazer uma perspectiva diferente sabe? e aí às vezes ficou eu me cobrando ah, mas será que as pessoas vão ficar julgando que eu não sou que isso não é ciência que essa discussão não é importante então eu acho que esses julgamentos é complicado porque eles acabam vindo pra gente como um peso e a gente fica preocupando em como engajar e a gente sabe que o engajamento não vai ser o mesmo de outros canais que tem por aí infelizmente mas é isso não, você falou tudo Carla desculpa Letícia mas só pra reforçar isso porque de fato eu já abandonei essas preocupações da roupa que eu vou vestir apesar de eu ter esse negócio assim de ah, eu tenho que ficar bonita pra gravar vídeo bobagem, né? mas eu abandonei isso de ah, não posso botar decote pô, eu me visto assim com a ciência, sabe? não pode colocar um brinco maior porque eu vou ficar muito feminina e eu não sou levada a sério se eu estiver muito feminina isso eu abandonei completamente e eu sei que impacta não é que não impacta não, tá? eu sei que posso ser menos levada a sério já recebi comentários falando que eu tenho que ser mais profissional que me vestir mais profissional e aí eu fico assim ah, me desculpa não vou fazer mas impacta sim então é uma escolha é uma troca que eu decidi fazer uma coisa só pra fazer um comentário antes da Lele falar desculpa Lele uma coisa que que eu noto, né? é que mas na verdade apesar da gente ter esse julgamento que vem de outras pessoas que falam ah, você tem que ser mais profissional você tem que sorrir menos e falar mais sério você não pode ser tão fofa assim porque as pessoas não vão te levar a sério eu acho que a gente também tem um papel fundamental de estar onde a gente está sendo quem a gente é pra possibilitar que outras mulheres no futuro não precisem passar e ouvir todas essas coisas que a gente ouve fazendo o que a gente faz hoje então assim é óbvio que é muito difícil pra gente se expor e estar disposta a ouvir qualquer pessoa te julgar porque depois que você está na internet parece que isso dá tipo um carimbo de aprovação pra você falar qualquer coisa pra qualquer pessoa mas assim eu considero que faz parte do nosso papel enquanto mulher que trabalha com ciência que trabalha com programação que trabalha com coisas técnicas também tem um pouco dessa se lembrar dessa visão que eu não estou fazendo isso também só por mim porque eu gosto de ser assim mas que eu também estou é importante o que eu faço pra outras mulheres que vão crescer nesse mundo e vão ver que é possível fazer ciência que é possível ter o seu canal que é possível conseguir divulgar o seu trabalho sem ser julgada sem ser chamada de posse daquela pessoa ser mais séria então acho que pausa pro momento fã vocês estão de parabéns é uma coisa que eu ia falar que eu particularmente tomei a decisão de que toda vez que eu for palestrar presencialmente porque agora estou em roupas de casa mas eu tomei a decisão de sempre de batom e saia porque eu gosto eu me arrumo e é uma forma de mostrar que tem uma mulher palestrando de saia e batom e tá tudo certo e eu sou boa por isso ou sem isso independente do que for e uma coisa que eu ia comentar que a Carla comentou tipo às vezes você tá cansada pra fazer as coisas eu já gravei pizza com febre quase sem voz tipo morrendo porque a gente demorou muito tempo pra conseguir marcar com uma convidada ou um convidado alguém que tá numa time zone muito diferente e aí você tá tipo morrendo por dentro você tá sério tipo seu dia foi uma droga deu tudo errado aí eu tô em Dublin ainda normalmente eu tenho que gravar mais tarde pra poder ser um horário razoável pras pessoas no Brasil e em outros time zones e aí eu já gravei pizza tipo sério que eu queria fazer qualquer coisa na minha vida menos gravar o pizza só que eu sabia que se eu desmarcasse ia ser tão difícil eu ter aquela pessoa de novo e a luta que foi às vezes pra gerenciar quatro, cinco agendas cinco agendas mas os fuso horários e tudo que tem dias assim que eu gravei o pizza que eu sério tipo eu pensava meu eu não vou fazer isso eu vou parar de fazer isso porque não tem condições e aí você aí pelo menos no pizza a gente traz convidados e aí você você vai entrevistar aquela pessoa e aquela pessoa maravilhosa e aquela pessoa que você sempre quis trazer e aí você fala cara é por isso que eu tô aqui é pra isso que eu tenho o pizza pra quem não sabe eu brinco pra todo mundo que o pizza é a minha grande desculpa pra convidar todo mundo que eu quero conversar pra conversar comigo e por sinal o episódio que vai sair no final desse mês é com uma pessoa que sério ainda não acredito que a gente entrevistou ela eu tô muito feliz mas eu não vou contar porque é surpresa mas sim é uma coisa que é muito impactante e pra ser honesta quando a primeira ideia do pizza que não tinha nome ainda foi do Gustavo e o Gustavo falou comigo e a primeira ideia foi fazer um canal no YouTube e uma das coisas que eu não quis fazer foi o fato de que eu me cobro muito eu cobro muito com a minha aparência eu cobro muito como eu me apresento e aí eu falei olha YouTube eu não vou fazer mas se você quiser eu faço um podcast porque só a minha voz e também porque querendo ou não é uma exposição um pouco menor as pessoas não necessariamente conhecem a gente então pra mim foi uma coisa mais segura do que uma exposição tão grande quanto no YouTube então é muito engraçado às vezes porque as pessoas estão conversando comigo e eu falo ah eu tenho um podcast você que ela aí tipo aí que a pessoa vai se ligar tipo muito tempo depois sabe então então essa coisa de você ter um né existem como eu comentei na minha palestra na segunda-feira assim existem diferentes formas de se fazer divulgação científica né as pessoas tem que encontrar a forma que é melhor né e que vai vai fazer ela ser um pouco se sentir um pouco mais confortável porque vai ser difícil de qualquer jeito então que faça pelo menos em alguma coisa que ela se sente confortável a gente está quase na hora das nossas perguntas que está rolando lá no Discord mas pra terminar assim eu queria saber o que que vocês dão de dica pra quem está ouvindo a gente e está com uma ideia de fazer um canal no YouTube um podcast ou um blog ou o que quer que seja que seja pra divulgação científica vamos terminar com uma mensagem motivacional aí e dicas pra quem quer vamos trazer mais galera do bem pro nosso lado pra fazer divulgação científica tem espaço pra todo mundo então Carla vou começar com você qual que é a sua dica aí pra quem está te ouvindo e está te admirando eu acho que a primeira dica que dá eu vou dar dicas coisas que eu gostaria de ter escutado eu acho que uma coisa que eu gostaria de ter escutado é que é importante o que eu estou fazendo muitas vezes a gente não a gente duvida da importância do que a gente está fazendo ou não acredita que tem tanta relevância e ter alguém pra te dizer isso e reforçar isso é importante e nem sempre o alcance é uma forma de reforçar isso pra você só que nem sempre o alcance vem e quando o alcance não vem você não pode deixar que isso te abale e te derruba de forma que você ai ninguém vai assistir isso eu já passei por várias fases de falar pro meu namorado pra minha amiga Carol Carmen Dantas e falar pra ela tipo Carol mas já fizeram um vídeo disso lá mas o que você vai falar vai ser diferente a sua experiência de vida é diferente então primeiro entenda que você não é o único alecrim dourado todo mundo fazendo conteúdo X assim tem milhares de pessoas produzindo o mesmo conteúdo mas nem por isso você pode você tem que deixar de fazer eu acho que isso foi uma coisa que me paralisou em alguns momentos ah não esse vídeo já tem ah não isso aqui já gente não tem como no mundo com 8 milhões de pessoas eu querer fazer um conteúdo que ninguém tenha feito então se você tá pensando em montar o conteúdo tenha a consciência de que vão ter pessoas com conteúdos parecidos ou que de repente falam nossa eu não tenho a mesma ideia que eu pensei isso vai acontecer mas tipo é normal e tenha em mente que o que você vai apresentar vai ser a sua experiência a sua visão e diferentes conteúdos vão ser diferentes abordagens e todas elas têm algum valor então acho que esse é um recadinho que eu vou deixar de coisas técnicas eu acho que eu não vou falar mas eu acho que manter isso em mente é importante o conteúdo que você vai trazer é importante e tente entender qual que é a sua proposta principal ter pelo menos uma linha principal não dá pra falar de tudo na vida eu acho que ter um pouquinho de foco é importante pra ajudar a conseguir segmentar qual público você quer atingir porque quem quer falar pra todo mundo não fala pra ninguém é uma coisa que eu aprendi também então por mais que eu queira falar de tudo na minha vida não dá então eu acabo tendo que filtrar com os conteúdos que eu quero falar e televisão especial e televisão é já gigante já tem várias coisas que eu posso abordar então eu acho que é esses recadinhos excelente dica pra quem tá ouvindo muito bom e uma coisa também que é interessante falar é nem todo mundo aprende da mesma forma então se você fala um conteúdo de uma maneira diferente pode não abrir abranger a pessoa que já viu outro vídeo mas eu quando eu tô tentando estudar alguma coisa eu procuro diversas pessoas falando a mesma coisa de formas diferentes pra eu poder ver qual que se encaixa melhor comigo então não necessariamente um conteúdo que é repetido ele não vai ser útil ele pode ser útil porque a maneira que você expressa ele é diferente da maneira como ele foi expressado antes e pode funcionar pra alguma pessoa e se funcionar pra uma pessoa tá tudo bem né desculpa Vivi Mila eu tava falando a dica que eu recebi em um dado momento da minha trajetória e que até a minha personalidade um pouco fez isso automaticamente é que feito é melhor do que perfeito então assim a primeira coisa que eu acho que você tem que ter na mente é fazer conteúdo seja podcast seja youtube seja blog também é uma experiência de crescimento então você vai fazer o negócio lá você vai olhar e falar caraca tá muito ruim isso é ótimo isso significa que você enxergou onde você pode melhorar como você pode crescer como você vai tornar aquilo a sua cara sabe então não tem problema não é ruim você fazer um negócio e achar que não tá perfeito não deixa de colocar público por isso é até melhor porque você vai receber feedback de valor das pessoas e uma outra coisa importante nesse mesmo sentido é ouvir as críticas sabe então eu cresci muito nesse aspecto quando alguém critica eu falo você não explicou bem fala que a imagem não tá boa o cenário tá incomodando isso não é uma agressão a você isso são pessoas tentando te ajudar a crescer então é importante também ouvir as críticas e eu gostaria de reforçar o que a Carla falou no sentido de você não é uma letra em dourada então assim você vai fazer conteúdo repetido mesmo mas o que eu tava falando lá no início as pessoas elas se identificam com outras pessoas e isso é uma coisa que a gente vê muito principalmente nas redes sociais tá todo mundo falando de um assunto mas a galera quer ouvir a sua perspectiva porque a sua personalidade tá alinhada com a personalidade daquela pessoa então a sua perspectiva é valiosa a sua experiência de vida é valiosa sim pra colocar no conteúdo então eu acho que se você quer mesmo isso é importante se você quer mesmo divulgar a ciência vai fundo porque tem tudo pra ser bom mesmo que não alcance o mundo inteiro vai ser uma experiência valiosa só complementando de novo a Carla e vocês falaram isso mas é importante você atingir uma pessoa é importante então assim só pra contar uma pequena historinha que eu acho que marcou muita gente inclusive a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa falando que não queria seguir carreira tecnológica porque tinha medo do preconceito e quando ela viu que tinha um canal de duas mulheres que são um casal afetivo falando de tecnologia essa pessoa falou ó eu posso por que eu não posso sabe então assim ela se identifica essa pessoa se identificou com a gente se sentiu representada e conseguiu mandou nosso relato maravilhoso e a gente sim tá vendo é pra isso sabe a gente faz divulgação científica porque hoje em dia essas pessoas não estão se enxergando sabe eu já chorei com mensagem da pessoa falando que recebeu o primeiro financiamento de projeto e só entrou no curso porque se enxergou em mim e eu comecei a chorar eu falei não você que é maravilhoso eu acho que é isso assim o que você faz é importante independente dos seus números sabe você vai além dos seus números último comentário antes da gente chamar a Ceci pra trazer as perguntas é bem isso na verdade acho que retoma tudo que a gente falou até agora que é o fato de você representar algo importante porque vai ter outras pessoas parecidas com você que vão precisar estar te vendo ali pra saber que podem então é muito importante estar ali e até o pizza eu uso muito o pizza de exemplo a gente começou o primeiro episódio foi 30 minutos eu e a Letícia e o Gustavo a gente tava lá super se divertindo a edição foi a gente mesmo que fez não tinha musiquinhas de entrada nossos microfones eram péssimos tipo assim não tinha processo ainda não tava bem definido e foi aquela loucura né e aí depois do primeiro episódio a gente viu qual era a validade do pizza e todo dia que a gente recebe uma mensagem tipo ah eu escuto seu podcast é muito bom pra mim outro dia a gente recebeu uma mensagem que era um rapaz ele escutava o podcast indo correr e tava pensando em fazer a transição da carreira de desenvolvedor pra ciência de dados porque escutar o podcast tem ajudado ele a enxergar melhor a área né a entender as coisas né da gente que a gente fala e tudo mais então ele percebeu que era o momento pra ele e o podcast tem ajudado então tipo coloca o conteúdo no mundo e torce que vai dar certo entendeu tipo acredita no que você tá fazendo que o processo é importante bom gente a gente passou um pouquinho do nosso tempo de conversa mas a conversa estava muito boa queria agradecer muito vocês por terem vindo parabéns pelo papel que vocês fazem estamos todos juntos estamos fazendo todas um sinal de coraçãozinho a gente vai colocar esse áudio no nosso podcast depois mas agora eu queria voltar pedir pra Ana Cecília voltar porque a gente vai sair um pouco do papel de host do Pizza e a gente vai responder perguntas ao vivo que a gente tá recebendo lá pelo Discord então Ana você pode voltar aqui com a gente Ana Cecília tô ansiosa pelas perguntas quero saber o que o pessoal anda perguntando lá e acho que só pra deixar claro a gente fechou o Discord fechou o Telegram porque a ansiedade é muito grande a gente ia querer ficar interagindo com todo mundo e aí por isso que a gente até combinou com a Cecília e trazer as perguntas do Discord pra cá se ela conseguir voltar pra qual eu vou abrir aqui o documento pra gente ver as perguntas eu já tô com ele aberto eu posso começar a fazer as perguntas também então vai faz a primeira então a primeira pergunta é do Gabu nosso querido Infra que tá aqui colocando e tirando a gente da visão de vocês obrigada Gabu e ele perguntou assim e como vocês veem a ciência e divulgação científica versus negócios tanto na questão mercado tentar direcionar o que deve ser divulgado o que não deve como tentando invalidar o que não é palatável economicamente para alguns eu acho que pelo menos no pizza o que a gente tenta fazer é quando a gente tá falando de um assunto que de fato não é muito economicamente viável que é uma coisa muito específica a gente tenta deixar bem claro que aquilo é uma é uma parte que não necessariamente é viável em negócios que é uma coisa mais pesquisa e tal mas é sempre complexo no nosso caso eu acho que como a gente trabalha com tecnologias que estão muito próximas do público geral a gente acaba não tendo muito esse problema mas às vezes acontece e assim a gente sempre fala com muito amor disso a gente sempre fala que pode não estar na mão do público hoje mas a gente até aproveita para ter uma abordagem mais utópica barra distópica de como seria aquilo na sociedade e tal então acaba sendo para a gente não é um bug é uma feature quando não está próximo do público a gente aproveita para viajar um pouco como seria acho que do meu lado é a mesma coisa eu acabo trazendo mais discussões que estão próximas de coisas que as pessoas usam no dia a dia se usa a rede social como que isso funciona e quais são os impactos que os algoritmos têm e que a rede social tem mas eu acho que se está fora a minha pesquisa também não é uma coisa super aplicada hoje mas eu penso já trazer algumas perspectivas explicar se não está no mercado presente por que não está o que está acontecendo quais são os desafios de trazer a pesquisa para o mercado e unir as coisas acho que acaba rolando essa discussão também no meu caso sim que não estou fazendo pesquisa mas um cuidado que a gente sempre tem que por exemplo a gente tem nossos trabalhos que eu chamo de nossos trabalhos que pagam as contas também que a gente precisa ter cuidado às vezes com o que a gente fala porque por mais que a gente tenha alguma experiência no trabalho seja interessante compartilhar nem sempre a gente pode também então a gente precisa ter muito cuidado com isso que é uma diferença da academia querendo ou não a maior parte das coisas que a gente trabalha na academia são abertas e a gente tem uma certa flexibilidade maior do que a gente tem quando a gente está desenvolvendo um projeto de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa que a gente trabalha vai publicar um paper no futuro e aquilo tem coisas de negócios envolvidas decisões de negócios então a gente não pode divulgar tudo que a gente está falando ali com tanta precisão como a gente gostaria o episódio foi muito massa minha gente parabéns eu sou muito suspeita para falar isso porque admiro muito o trabalho de todas vocês mas o povo no discorde também está falando isso então essa afirmação não tem viés foi um dos melhores episódios do pizza e agora deixa eu continuar com as perguntas a próxima é de Karina vocês meio que começaram a responder durante o episódio como manter o pique da divulgação científica na era da distribuição em massa de fake news e do questionamento da autoridade científica ah eu acho que quer entender entender o que você está fazendo e a importância disso que você está fazendo às vezes as fake news vão até te dar um lugar a mais para falar ah então você está falando isso aí eu vou vir aqui falar o contrário sei lá mas acaba sendo a gente acaba até reforçando a importância do que a gente faz eu acho eu também acho eu acho que mostra cada vez mais como é importante que já que eles estão gritando tanto a gente tem que gritar mais alto então assim é fazer é tentar balancear esse tipo de coisa e quando der vem uma fake news você já tenta rebater que seja rapidão assim que não seja o peito é melhor do que perfeito surgiu alguma coisa que não faz sentido já falou olha gente não faz muito sentido isso aqui não tá aqui ó fonte, 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 fonte sabe então assim talvez usar isso para dar gás tentar não ficar desanimada usar isso a seu pago não é fácil não mas eu acho que é uma estratégia não, eu concordo eu tenho usado bastante essa estratégia às vezes eu fico um pouco em conflito de ah, eu vou acabar lucrando em cima disso mas na verdade não estou trazendo informação né é importante trazer informação eu acho que por exemplo os momentos de discussão do Twitter racista de algoritmos racistas e do Instagram foi o que mais me trouxe seguidores tanto no Instagram porque várias pessoas que eu nem conhecia e pessoas famosas começaram a me indicar para seguir e várias pessoas começaram a aparecer e eu gente, o que está acontecendo? alguém me mencionou em algum lugar e no Twitter aconteceu o mesmo movimento pessoas famosas buscando referências e pessoas famosas respondendo e acabando me indicando o meu trabalho e acabou que várias pessoas começaram a me seguir começaram a seguir o canal então acaba sendo oportunidade de a gente se colocar com resistência a esse tipo de notícia falsa e dar mais contexto dessas informações que nem sempre está próxima do público e acaba ganhando uma visibilidade em cima disso eu acho que vale a gente usar sim como a Vivi falou como uma estratégia mesmo ah, está aí uma polêmica sobre o Twitter é um vídeo que está na pauta para eu gravar vamos gravar explicando melhor porque a gente fala de algoritmos racistas então eu acho que é meio que isso é, eu acho importante deixar bem claro que isso não é oportunismo oportunismo é quando você não está ajudando ninguém com aquilo se, por exemplo o caso do todo o conteúdo racista que foi surgindo você surfar nessa onda você está informando as pessoas você está mostrando aqui eu não sei como esse paper passou e ninguém prestou atenção nisso olha só a ciência também é falha a gente tem que questionar sabe eu acho que isso dá muito mais gás oportunismo é diferente oportunismo você só surfa e é para o seu bem é egoísmo se você está tentando surfar aquilo para trazer mais informação para as pessoas só vai vocês falaram um pouquinho sobre engajamento durante a roda e aí temos uma pergunta sobre isso do Eduardo Sam será que o problema que vocês estão tratando em relação ao engajamento é a expectativa? será que vale a pena ficar correndo atrás desses números ou só publicar o conteúdo já é suficiente? completando vocês consideram que fazer podcast e vídeo é a profissão de vocês? pode não podcast não é minha profissão eu não sou podcaster por profissão ela é digamos assim um complemento do que eu faço a minha profissão eu trabalho como cientista de dados então é a minha profissão de cientista de dados que um traz os conteúdos que eu abordo no podcast porque a gente estuda constantemente e dois paga as contas para que eu possa fazer o podcast querendo ou não hoje a gente não ganha dinheiro com pizza toda verba que a gente coleta ela é voltada para a melhoria do podcast e principalmente a edição do podcast que a nossa editora Jéssica Correia que faz hoje em dia então assim podcast não é minha profissão mas eu também sou podcaster além de cientista de dados eu também escrevo no meu blog então dá para dizer que eu sou blogueirinha apesar de ser uma blogueira técnica eu escrevo sobre coisas técnicas no blog então eu não diria que é a minha profissão e com relação ao engajamento a gente quer que as pessoas vejam essas informações por mais que a gente não viva pelo engajamento é importante que o nosso trabalho o trabalho das outras pessoas e principalmente essas informações elas sejam divulgadas não é à toa que a gente faz os episódios a gente grava os vídeos não é à toa então assim não é que a gente vai viver pelo engajamento e que a gente vai correr tanto atrás dele mas a gente precisa disso até para as plataformas conseguirem mostrar os nossos conteúdos para o público uma coisa que eu ia comentar eu não sou cientista de dados no meu dia a dia no meu trabalho que pago minhas contas eu sou engenheira de software o que torna o pizza ainda um ambiente de estudo talvez ainda por isso que eu não considere tanto uma profissão porque e justamente por isso que a gente não consegue fazer muitos episódios porque todo episódio eu tenho que estudar porque não necessariamente eu estou trabalhando com aquele tema ou eu já trabalhei com aquele tema antes então eu acho que eu coloco quando perguntam o que eu faço eu coloco que eu sou pizzaiola podcaster no pizza de dados então eu trato como uma parte de trabalho mas considerando que eu não trabalho com isso no meu trabalho que paga as contas considerando que eu tenho que estudar muito para isso ele chega num ponto de ser mais um ambiente de estudos do que um trabalho apesar de dar muito trabalho e do engajamento a minha opinião é eu desisti eu vou postar conteúdo quando a gente tiver quem conseguir alcançar alcançou quem não conseguir paciência mas é porque como a gente comentou a gente não faz dinheiro do pizza e todo mundo tem que ter um pouco de sanidade mental eu vou reforçar o que a Jéssica falou porque assim não é que a gente é louca por engajamento mas assim eu não faço o que eu faço à toa eu faço porque eu acho que essa informação está em falta e eu resolvo usar a visibilidade que eu tenho hoje para passar essa informação adiante então é até uma fonte de frustração eu acho que vem um pouco da expectativa também mas não é expectativa de alcance é expectativa que as pessoas se importem com aquilo então aí você traz a informação você fala o negócio e não tem alcance você fica assim caraca será que as pessoas não se importam com isso então eu acho eu acho que é diferente de eu criar uma expectativa de ter um perfil gigante de ganhar muito dinheiro e ter a expectativa de passar a informação adiante então essa expectativa eu alimento e vou continuar alimentando porque eu quero que as pessoas se importem com diversidade com o impacto da tecnologia eu quero que as pessoas se importem com isso sabe e sobre ser emprego ser produção hoje eu considero sim como uma dupla jornada de trabalho eu considero que o que eu faço no YouTube também é trabalho porque já foi já me salvou muitas vezes como complemento de renda então assim hoje a minha vida financeira na academia eu vivo de bolsa né e eu sou uma pessoa que precisa ver minha família em Salvador eu sou uma pessoa que ajuda minha mãe porque minha mãe vai aposentar perder uma grande parte do salário e eu estou ajudando lá em casa também então esse complemento de renda para mim é valiosíssimo e se eu não tivesse ele eu ia ter problemas então eu considero sim que hoje é um trabalho para mim é eu não considero hoje que é um trabalho justamente porque eu não estou conseguindo tocar ainda mas é o que a gente falou de evolução de começo de algum tempo e profissionalizando isso não sei como isso vai acontecer então eu também desencanei um pouquinho do que a Lei comentou de manter essa frequência né eu falo espera isso não é meu trabalho principal eu tenho outras necessidades outras formas de renda uma delas é palestra outra delas que é a principal que é meu trabalho com engenharia de software então os vídeos do canal também demandam muito estudo como a Lei comentou para o PISA então demora mais um pouquinho e então é isso assim o engajamento é porque a gente se importa com o assunto a gente quer que as pessoas se importam então eu sei que o engajamento de um vídeo falando sobre racismo algoritmo talvez não vai ter o mesmo engajamento que um vídeo falando de redes neurais ou de outros assuntos técnicos mas a gente tenta a gente tenta fazer a gente quer chegar no público que a gente quer chegar e é isso faz parte as pessoas que quiserem assistir aquele vídeo vão assistir as que não quiserem a gente vai fazer o que não tem muito o que fazer e a gente vai para a última pergunta porque está chegando já no final da mesa que pena eu ficaria aqui por mais umas duas horas só a gente conversando mas a última pergunta é de Guilherme quem são as pessoas divulgadoras científicas favoritas de vocês? aí eu tenho essa na puta da língua eu vou começar eu quero falar do Atwa que faz tanto o Nerdnologia quanto o canal dele eu acho o papel que ele faz fundamental eu gosto muito dele e do trabalho dele mas para mim a pessoa que representa divulgação científica e acesso as coisas de uma maneira muito didática é o André Souza ele é um pesquisador ele é um pesquisador de neurociência e ele faz uns fios no Twitter explicando neurociência mas com uma linguagem extremamente informal que eu desacredito assim no tipo de conhecimento que ele consegue passar com aquilo para mim ele é ele é o maior divulgador científico que consegue transformar uma coisa que é tão complexa quanto a neurociência para pessoas que realmente não tem nenhum tipo de conhecimento então desculpa eu entrei mas é porque eu já tinha muito na ponta da língua nossa eu acho que eu tenho meio na ponta da língua também uma pessoa que eu tenho muito carinho e que para mim sabe tipo ela tem tudo para ser uma das melhores divulgadoras da área de tecnologia que é a Nina eu sou a Nina da hora eu sou extremamente apaixonada pelo trabalho dela e o fato dela abrir a caixa da tecnologia e tentar levar o pensamento computacional para outras disciplinas eu virei eu tenho carteirinha se eu procurar aqui eu tenho uma carteirinha de fã da Nina então assim eu fico muito feliz de ter alguém que faz um trabalho tão legal quanto ela a Nina é nossa amorzinha inclusive a gente já casou com ela nossa nossa eu ia falar a Nina também mas já que você já falou eu vou nossa assim uma pessoa eu acho que é complicado da gente conseguir falar mas galera da programação dinâmica né universo discreto universo programado galera do science blogs em geral sabe eu acho que o science blogs faz um papel muito importante na divulgação científica mas eu vou falar o nome de um cara porque recentemente ele alcançou uma mídia que nem sempre a gente alcança que é o Hugo Fernandes que ele aparece muito no instagram ele participava de divulgação científica na tv aberta e recentemente ele está com um programa no rádio sabe e eu acho que isso é um ponto que a gente ainda não consegue chegar que a gente falou o tempo inteiro de redes sociais e redes sociais e eu acho que ele conseguiu chegar num ponto que talvez fosse uma forma da gente conseguir ter mais cultura de ciência no país estar na tv aberta estar na rádio aberta eu acho que isso é um ponto bem interessante vocês foram citando todas as pessoas que eu estava pensando eu pensei na André Souza porque assisti um vídeo sensacional no Peixe Babel com ele aí eu pensei na Nina porque eu estou sempre em contato com a Nina participando de vários painéis nas últimas semanas a gente participou de dois eventos que a gente foi em conjunto e pelo jeito vai ter mais um então vocês foram me dando todas as minhas alternativas aí a Vivi e a Mila estão aqui a Alexia está aqui a Jéssica está aqui então e a Kise vocês falaram inclusive eu estou editando uma entrevista com a Kise para postar em breve no canal fica aí a dica com a Kise de programação dinâmica eu estava estudando antes daqui do painel e aí eu estou ficando sem possibilidades mas tem um canal que eu gosto bastante porque eu gosto muito de física sempre gostei de física desde a do ensino médio era matéria que eu realmente posso falar eu tirava praticamente 10 em tudo então física era minha matéria favorita e o Pedro Luz e do Ciência Todo Dia é um canal que eu gosto muito é realmente um canal de física muito massa e eu curto bastante o trabalho dele eu não ia responder essa pergunta que é para não me comprometer porque eu quero falar tipo 30 pessoas pelo menos e aí vai ter gente vai ficar chateada comigo se eu não falar então eu quero na verdade eu vou fazer um chamado geral que é para agradecer as pessoas que escrevem documentação de projetos open source então meus divulgadores científicos de escolha hoje vão ser as pessoas que sempre contribuem com documentação que falam da documentação escrevem tutoriais blog posts sobre projetos open source porque querendo ou não são pessoas que eu acabo usando muito o material querendo ou não a gente sempre está pesquisando coisas na internet e são essas pessoas que conseguem clarear o caminho de usar algumas ferramentas então por isso que eu vou dar esse depoimento para as pessoas de documentação ai arrasou essas pessoas divulgadoras científicas pequenininhas que de pouquinho em pouquinho contribuem é muito massa realmente eu disse que era a última pergunta mas tem mais uma é um momento emoção foi de caroline ribeiro ela pediu para vocês compartilharem algumas experiências ou momento em que sentiram que conseguiram alcançar pessoas que nunca imaginariam que alcançariam divulgando ciência aquele momento emocionante acho que Mila contou um e aí as outras mulheres que tiverem um momento para compartilhar eu ano passado o Mário Sérgio estava fazendo uma série de eventos pelo país todo com a Open Knowledge Foundation e a gente recebeu um áudio tipo era uma da manhã e aí era um áudio dele que estava com um vereador de uma cidade super pequenininha do interior de Santa Catarina e o esse vereador infelizmente não lembro o nome me perdoem mas ele ouviu o pizza e era um vereador uma pessoa que eu realmente não imaginava que pudesse ser fã e aí ele mandou um áudio porque ele falou que gostava do pizza o Mário Sérgio nosso amigo mandou áudio para a gente contando olha eu estou aqui com essa pessoa que eu esqueci o nome me perdoem mas ele é super fã do pizza e foi uma história super interessante e eu sempre dou de exemplo a gente tem públicos realmente de todos os lugares e de todas as profissões porque foi bem surpreendente para mim eu acho que eu vou contar um caso eu acho que tem vários casos tanto antes de eu criar o canal já pelo Twitter compartilhando da minha pesquisa e das vivências nas palestras já teve vários casos mas um mais recente me chocou bastante de forma positiva um professor entrou em contrato um professor de ensino fundamental entrou em contato no Instagram ele é professor de filosofia numa escola municipal no Ceará e aí ele entrou em contato falando que ele está tentando trazer conteúdos de inteligência artificial para as aulas de filosofia dele e aquele é muito que eu fosse falar de algoritmos e redes sociais e quais os impactos de uma forma bem lúdica para a galera falando um pouquinho de filmes de ficção científica meio que contar a história da inteligência artificial e o que é através de filmes de ficção científica e eu fiquei muito chocada com esse convite e ele estava muito triste falou nossa você falou nem com a pessoa que me respondeu até agora a gente tem contato com várias pessoas eu não consegui fechar com ele por vários motivos de correria dos dias porque é um dia tem 100 dias de semana à tarde ou de manhã que é o horário de trabalho mas a gente já combinou que no fim do semestre que eu vou entrar de férias a gente vai marcar uma aula porque eu realmente queria preparar um conteúdo focado para adolescentes nesse assunto e eu achei isso muito doido ele falou eu assisti seu vídeo sobre o dilema da rede do canal e eu gostei muito eu queria trazer esse debate para os meus alunos então eu achei muito maluco mas a gente pode chegar muito longe ainda mais com a pandemia e com os vídeos eu cheguei no Ceará então eu achei muito maluco isso e agora a gente vai se despedindo da mesa obrigada por vocês terem aceitado o convite e por ter feito essa gravação ao vivo foi muito massa não gente eu também vou deixar aqui agradecer vou em seguida depois eu vivi a Milavan primeiro agradecer por estar aqui hoje foi muito legal o papo acho que a gente vai mostrar o quanto a ciência é importante espero que vocês acompanhem os nossos canais já faziam um mercham aí do peixe do aberto então acompanhem os nossos canais apoiem o nosso trabalho sigam a gente nas redes e acho que a gente pode depois conversar no Discord tentar tirar as outras dúvidas que ficaram então acho que é isso da minha parte estou muito feliz foi meio que uma sessão de terapia sendo bem sincera de ver que vários conflitos meus também são da Vivi e da Mila também são da Lê também são da Jéssica e me deu um gás para eu voltar para os vídeos do canal porque eu estava muito bad nas últimas semanas e acho que é isso a gente queria agradecer a gente queria agradecer muito muito também e assim é ótimo poder botar para fora um pouco dessa dessa frustração que a gente fica acumulando né como a Carla falou é bom saber que outras pessoas estão passando pelos mesmos problemas e é bom poder falar com quem acompanha a gente também que esse trabalho não é fácil sabe e que a gente precisa sim da ajuda de vocês para conseguir passar o conhecimento adiante então não é uma questão de alcance é uma questão de transmitir a mensagem isso é muito importante de falar eu acho e obrigada demais pelo convite a gente está nas redes sociais com a roupa para Nauca Chibabel manda mensagem Twitter, Instagram LinkedIn a gente está também apesar que a gente não se identificou uma LinkedIn ainda então por favor mandem mensagem é isso gente agradecer demais o convite foi um crossover maravilhoso foi tudo de boa realmente foi uma sessão de terapia e eu acho muito importante a gente mostrar isso ninguém está sozinho sabe está todo mundo tendo as mesmas frustrações e as mesmas alegrias até então assim obrigada demais sigam todas as nossas arrobas apoia a divulgação científica de todas as formas que você puder pode ser só dando um like pode ser seguindo e se quiser contribuir também a gente a galera para contribuir então assim obrigada demais é isso aí então a gente encerrou agora o nosso primeiro pizza ao vivo muito obrigada obrigada Python Brasil por ter sede do espaço obrigada Vivi, Mila, Carla a gente está muito feliz de ter trazido vocês e até a próxima tchau tchau você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito e nos seguir no Twitter em arroba pizza de dados para mais novidades quentinhas tchau 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 tchau